Olhem-me bem o que eu detetei, aqui ao pé das hortas, nas traseiras, a quantidade de lixo que aqui metem. Restos de comida, restos de pacotes de iogurte, baldes, sacos de plástico, restos de comida, tudo. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. E o culpado é a câmara. Aqui é pecado de canas, tudo espalhado.